A pessoa vai morrer mesmo, aí a pessoa pega a cralha do ovo, pega a cralha do ovo, dentro do copo, o cara vai beber, e isso encapsula o estômago da pessoa, quando a pessoa está com a ursa, gastrite, não é gostoso beber não, é uma pessoa que toma com remédio. Tem os riscos, tem os riscos, porque é cru, mas envelopa o estômago, dando um tempo para a pessoa cicatrizar um sangramento de úlcera, e a pessoa fazer, se estiver feio mesmo, se estiver ruim mesmo, faz 20 dias, o certo é 7 dias, mas se estiver ruim mesmo faz 7 dias, e para encapsular, para as bactérias ruins do estômago, não acabar com o estômago. Aqui é o canal Jorge Almeida do Youtube.